Galera, bom dia galera Olha onde a gente entrava Encostado aqui, olha A feira já pegou Está pegada E o Tomás Vicente Bora Vicente, toma uma pausada Vicente, deixa eu ir olhar aqui Espera aí Vicente, deixa eu ir olhar aqui Esse corredor aqui, onde é que vai dar Esse fundo de quintal aqui Ah Houve planta milha No quintal da casa É, só quintal aqui galera A altura da tua é doido Os morais do gato não Deus me livre Os morais Ali tu Vicente Espera aí Tomar alguém que eu estou comendo uma dose de Apatran Ah A água aí até para sair é fraca né Fraquinho Vamos embora Bora, bora Dê bom dia para a galera aí Bom dia galera Vamos embora Bora, bora A escada aqui é puta A escada aqui é puta né Agora uma escada dessa que eu vou fazer com vocês O cara que toma aquela lapadinha Não dá certo não aqui não Seu cara vai perder o controle aqui E nunca mais se equilibra Ué, doido Fala Vicente Bora Vicente, boa Vicente, boa Vicente O Vicente vai na frente Abriu os portões e eu vou atrás Olha, deixa eu mostrar para vocês Olha ele fechando lá o portão Olha lá Hotel Gel Bora Olha, a gente vai Olha aí Ô Vicente A feira já está pegando aqui Olha, o pessoal está chegando Galera, deixa eu mostrar para vocês É, eu vou Ô Vicente Oi Depois eu vou comprar uma jaquinha Aquele rapaz ali Jaca Quando é? Jaca pra jaca Vou comprar quando nós vim Do café Abre aí Abre aqui Vou dar uma olhada no caminhão aqui Oi Oi Olha a outra chave, Vicente Olha a outra chave Olha a outra chave Mas vamos quebrar a chave Vamos, Vicente Pronto Vicente Isso é o cara Toma Vicente Sai na vossa favor aí Bota ele para o jeito aí Ô Vicente, pega o telefone para nós organizar Vamos lá Ótimo Acabar Tchau Tá Tem Há Galinha na feira Galinha viva É assim galera Feirinha na rua Galinha viva Mas Vicente tem um monte de galinha viva ali Eu vou perguntar qual é o peru daquilo Peru, galinha na feira Tudo Galera agora vamos para o café Olha a distância que a gente vai andando Eu só gosto de usar o arco de gal Eu gosto de arco de gal para andar Assim para, ixi Eu tenho que fazer um exame de bicho também Porque minha bicha está ali assim Então, é porque tu está velho Cabelo todo branco Quem? Eu estou velho, não é disto Não sabe porque o cabelo está bom, estou velho Está conversando Olha o cabelo, olha o cabelo onde ficou Está indo lá E nós vamos para cá Ele quer que chame ele de velho Quer ser novinho Olha o cabelo da cabelo, tanto branco Olha lá Hotel Gel Tanto é Tanto é A pausada Olha o Banco do Brasil Aqui, né Aqui, né Agora Avenida Avenida Mistro Aí gosta de comer, viu Galera, olha Toma um café Olha Bolinho de rolo, olha Que bolinho doce Olha Bom dia, galera Bom dia É Luiz Carlos Luiz Carlos de São Paulo Luiz Carlos Pãozinho, queijinho, ovinho Agora amigo, olha Vou mandar uma ceia para você Para sua esposa se levantar Quatro horas da manhã Fazer um cafezinho Vai Vamos que vamos Valeu Galera, Luiz Carlos disse que vai mandar uma ceia para tu Para tu ensinar a tua esposa se acordar assim Porque a de três horas está em pé Olha Queijinho assado Hoje, hoje, hoje Olha, queijinho assado Ovos Dos pãozinho Eu gosto de comer cuscuz e macaxeira Comida bruta Mas Vicente disse que não gosta não de manhã Ele gosta da sua comidinha maneira Que Vicente é cheio de É É Nutella, é Nutella É É Eita E Vicente é É É uma rezé galera Galera, vamos falar para vocês, olha Ô Vicente, um frio, estava frio né Galera, um frio, um frio Você vê ontem que estava chovendo, não estava fazendo frio Frio galera, muito frio Ontem de noite nós chegamos aqui Chovendo Tu é doido, uma frieza na pele E hoje amanheceu o dia com uma fria Olha, olha, olha Já está gripando, olha Mano, estava enfria Galera, deixa eu falar para vocês A mensagem de Vicente Você é de São Paulo É Rio de Janeiro Que segue a gente, que gosta de Vicente Tinha a mulher de vocês, não se acordar cedo Vicente disse que Podia falar com ele que ele mandava a cena, não é Vicente? Eu gostaria de ser Vicente manda a cena para vocês E... Vai funcionar, que Vicente é... É desenrolado nisso Amiga Vicente é desenrolado nisso Ele disse que A mulher dele já ligou para ele Sabe que hora é? Eu estou acreditando em Vicente Viu galera A mulher ligou para ele no dia Quatro e meia da manhã Nós estava... Tudo deitado aí, nós já estava ligando para ele Preocupado com ele Ô Vicente Vai lá em cima para perguntar o peso daquele piru Vai, que eu vou ficar filmando tudo aqui Pega no peso dele, Vicente Vai Vicente, pega no peso desse... Desse piru aí Vicente Que eu vou ficar do lado de cá, vê isso? Eu vou comprar uma jaca ali Aquela jaca está cheirando tanto Vai Vicente Vai Vicente Pega o peso aí do piru para não ir Olha aí com ele na mão Vicente Olha aí, cada galinha é bonita, é? Já está vendendo tudo Vira para cá Vicente Ô Vicente Ô Vicente, vira para cá Estou vendo, está bonito, está pesado Seis quilos É É Olha, galera Aqui vai ser... Veio carne fresca Olha Três barracas, tudo juntinho Olha Ô Vicente Meu Deus Meu Deus Só o menor É o que ele faz, cento trinta Vai querer É o que ele faz, cento trinta Cento trinta Galera, é... Me deixa... Vamos comprar uma jaca ali, vamos comprar uma jaca ali Olha a moto Não faço eu perguntar o preço das coisas, é de dinheiro, então... Ele comprava, hein, Cente? Não faço eu perguntar o preço das coisas, não comprava Já pega o piru, você não admira Olha a data Quanto é a jaca, meu irmão? É... Cinco pacotes... Cinco pacotes... Cinco pacotes... Cinco pacotes... Cinco pedaços Olha, irmão Bom dia Eu vou jogar assim Eu vou... Eu vou... Eu acho que eu vou levar um pedaço desse aqui Eu... Eu... Eu prefiro... Eu prefiro assim, do que... Cortado É, é... É, é... É, é... O pedaço é quanto o senhor falou? Cinco Toma, bota esse aqui pra mim É... 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 Segura aqui, Vicente Segura aqui Vicente tá desenrolado, cara Vicente Bota o dinheiro pra fora, Adil Agora, olha... Já tá trocadinho, ó Cinco reais Olha o dinheiro dele, olha... O dinheiro dele é disso O cara que recebe idola, olha o dinheiro dele Olha, olha... Já aqui, olha... É... É... Bora, Vicente Obrigado, Vicente Obrigado, Vicente Obrigado, Vicente Obrigado, Vicente Coitado, Vicente Viu aí, viu? Gravou a moto, Vicente Olha... Dei tirar daqui pra retarrelha, vixe Isso é galinha, hein? Galinha gorda, vixe Galinha gorda, é É... Tem que tirar pra ali pra retarrelha Eita, meu Deus É... É... Ô, Vicente Oi, Vicente Eu vou funcionar aqui Dá seis quilos naquele peru, não Olha... Olha aí, olha aí, galera Olha aí Olha aí, galera O pessoal está escutando aqui, viu? Está agachando Tá, tá, tá Mas, realmente, ele dá uns cinco quilos Aquele peru Deu cinco quilos Bota aqui a réplica Dá uns cinco quilos Ô, é disso Eu vou falar com o cara pra tirar essa moto Mas vai demorar Vai encher o balão Mas vamos olhar lá direitinho Pro pessoal sair que está recumprido Bora aí Galera, agora pra sair aqui É agonia, ô Está enchendo o balão, Vicente Dizem que ele é carro de passeio, não, pô Que dá na chave, vai-se embora, não Tem de encher o balão Tem de encher Tem de encher o balão, Vicente O que o caminhão sai sem encher o balão, sair? Porque se a vontade de quatro horas Vai encher o balão, ele vai embora Ha, 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 ha 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 Galera, você vai ver a agulha para a gente sair daqui agora É em todo canto, vocês viram, ontem, essa semana, começo da semana, quarta-feira a gente estava em Gamileira, não foi diferente Não, 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 não Pô, fica em cima Bora, vem sentar Bora, bora, bora Galera, vai agulha aí, é agulha de feira Vixe a galinha do cara, setenta contas, olha a galinha do cara Galera, olha que é meio, setenta reais a galinha Poxa, ué, doido Poxa, eu vou mandar vincita, virei galinha aqui, galera, virei galinha Setenta reais a galinha, ai doido O cara botou sessenta reais a galinha do meu, o cara botou sessenta reais no meu Galera, essa igreja estava em reforma, aí fizeram a reforma da igreja, agora pegaram na praça Ô, 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 ô Vicente Oi A pega ali, ali está muito caro, mano Ah, pô Ai, doido Rapaz, mas está frio, ô Vicente, nós vamos... Agora a galinha capulha cara dele Nós desci aqui, né, eu baixo, né É Não, pô, mas por esse valor também eu estou achando muito caro, no OVB É Pô, ainda bem que não tem carro aqui na esquina, né Porque tem hora que fica cheio de carro aqui na esquina Pra você enrolar aqui é o maior sacrifício do mundo Galera, pelo menos bom dia Obrigado pelo carinho de vocês Deixa eu falar pra vocês a cidade que a gente está A gente não falou aí, né Vicente Nós estamos na cidade de bom conselho Não é isso, Vicente? Bom conselho Vicente, aqui vamos pegar pra cá, não é isso? É Aí tem uma praca, em frente é contra a mão, galera Vamos pegar pra cá Essa rua direta aqui É, ontem nós ia fazer essa entrega, ontem à noite Mas não deu certo, porque galera Bastante chuva de noite Nós pegamos uma avenida aí, fecharam a rua com um palco Nós chegamos lá, não tinha praca Esbarremos na frente do palco pra voltar de ré Foi sufoco, ei Foi sufoco A fila de caminhão atrás Galera, nós vamos pro bairro Nós vamos pro bairro aqui pro conselho Eu vou deixar filmando vocês aí Galera, o bairro Ei, é alto E a rua estreita Mas enfim, a gente tem de ir Concure aquelas entregas Que era pra nós ter feito ontem E não deu certo, que muita chuva De noite Fica baú alto Já era seis e pouca da noite Faz sete E a gente resolveu dormir aqui em Bom Conselho E concluir hoje de manhã Mas tá bom Pelo menos a gente amanhece mais descansado Galera, o dia de ontem Puxadão, a gente saiu de Palmares Pra cá, pegando sede Até sete da noite A gente termina a rota E tá só o bagaço Mas é... Vai tá bom Tá bom Não precisa tá... Se nós terminasse ontem A gente tivesse descido ontem Se tivesse certo A gente ia chegar em casa Na média de... Um, dez e meia A onze horas da noite É muito puxado Muito puxado A gente faz isso, galera Quando tem condições, vai, vai Quando tem paciência É isso que eu digo a vocês, ó É... Nós temos um vídeo de Bom Conselho Nós fizemos um vídeo aqui na Coreia, mano Aí nós veio pra cá hoje Acho que eu vou levantar o vídeo Por causa do barulho É um barulho, né Vicente queria que eu funcionasse O carro já viesse Vai levantar a naia de frente Vai deixar assim mesmo Eu vou levantar Mas eu vou deixar você no ar, melhor Vai deixar o ar, né Vou deixar você no ar Porque é menos barulho Pra não ir conversar com a galera aqui, ó É muito barulho E eu tô com a... Correr a folgada ali Aí ela desliza um pouco Aí fica fazendo mais barulho ainda Vicente, não vai me botar em rua Não, pô, não passa aqui Não, não... Não, não... O que nós vai é só que vai pra lá Só tem essa Se não passar Ligar pro cliente vai entregar, né Mas dá pra lá em cima Eu acho que eu vou levantar logo O truque desse bacana Não, mas dá pra ir Porque a aula dele lá não gosta não, né Galera, porque é o seguinte Caminhão É... Trocado O rolo morto Vou falar uma tração Vamos dizer assim Pra quem não entende É... O rolo morto Quem é tempo de caminhão Já sabe do que eu tô falando E quem não entende Aí fica mais complicado Só tem tração no eixo Tem dois eixos Mas só tem tração em um Então, galera Pede da roda livre Ela em giro Abasta o de trás Fazer um cepinho Que levanta da frente Aí o da frente já fica patinando E aí, galera A gente... A gente tem de... Procurar A rua melhor Por conta das redes elétricas Porque... Se enganchar, quebra Se enganchar, quebra Aí fica aquela... Dificuldade medonha Pra resolver Galera, mas tá frio Frio Gostoso demais Aqui em Bom Conselho É porque é Bom Conselho Geralmente é... É bem perto de Garanhuns E Garanhuns... É frio É época de frio, né? E Bom Conselho é perto Não deixa de ser diferente, não Vamos ver Isso é até que tá errado aqui na livre Ah, vamos Mas já estamos chegando no final da água Ah, vamos lá Bora E é? Nesse aqui... Na outra... Na outra... Não dá aquele rapaz lá... Pronto, pronto... Vamos ver... Praticamente no finalzinho da rua, né Vicente? É... Galera, o forte aqui é fazenda, olha... Pra aí é tudo fazenda... Aqui... Onde a gente tá em Bom Conselho Tem uma... 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 Uma fábrica ali da Nune, né? Da Nune, né Vicente? É... E nós fizemos a entrega lá... Meu Deus... Não subidá, pô... Vai ser o esfio... Vai ser o esfio... Mas vamos embora, vamos embora, vamos embora... Se não é baixo, não é volta de ré... Ó... Os pessoal já tá olhando a coisa do balu... É, pô... Eu não gosto que... Pedersinho, enganchar é problema... Enganchar é problema... Porque bairro, galera... O bairro é... É difícil demais... Bairro é difícil... Rede elétrica... O público é tudo... Ninguém quer ficar sem energia, né? É... E nós também, pô... É perigoso o caminhão enganchar... Ficar com... É... Tá em doida... É verdade... Eu vou operando aqui o posto, velho... É... Eu vou operando o posto... Porque na... No setor do posto, geralmente... Ele é mais... Mais alto o fio... É... Bom conselho... Essa daqui... Entregue não pra fazer... Essas aqui são as piores... É... Esse parque aqui são os piores... Por conta dessa rede elétrica... E... Baixa... E o fio... E a rua estreita... É... É isso que eu... Eu... Eu explico pra vocês... Porque é que a gente roda muito pro sertão... Sertão, geralmente, é muito difícil... A gente vai pra rua alta e esteja assim... A gente encontra... Mas é... É muito raro... É raro... Aqui é... É desse jeito... Olha... Tem hora que a gente... Vem pra camada do carro ali... Vamos... Graças a Deus que tá... A rua aqui tá bem... Ah... Bem... Né? É... É... A rede aqui tá numa altura boa... Agora dá um ré... Se não der certo... Dá um ré... Uma distância dessa... Aí... Aí sim... A gente vai pra lá... A gente vai pegar aqui... A direita... Voltando... É... Eu não me achei ainda... Ah... Rapaz... Ah... Eu tô entendendo... Eu tô entendendo... Esse cliente aqui... Ah... Lembro... Aí você vai pra lá... É... Vê esse cliente... Parou... Agora... Agora... Agora eu tô... Agora eu sei onde eu tô... Pronto... Tá vendo aí? Ah... Então espera aí... Deixa eu... Quer que eu desça... Olha lá... É... Olha... Aquele posto aqui... Tentar ré aqui... Mas você tem que deixar... Eu parado mesmo... Parado... Descer... Parado... Descer... Cara... A gente tem que sair... É... Caminhão trocado... É... Vendo a cidade... A gente... Bora... Aí... Já foi a avó... Rapaz... Essa jaca tá cheirando... Galera... A jaca tá cheirando... Não é brincadeira... Se ela estiver cheirando... E for boa... Feito o cheiro... Que é difícil encontrar... Jaca... Olha... Você disse que ela engana... Pelo cheiro... E a galinha? Hum... Tu é doido... Eu também achei caro... É caro... 70 reais... 70 reais... A galinha... É doido... 70 reais... Eu comprei duas picanhas... Que Lula... E Lula não baixou... É disso? Tu tá ligado? Já conversaram... O Lula... O Lula baixou o pé... 70 reais... Estou com duas picanhas agora... Ô galera... Vocês estão ouvindo aí... Aí é chorão de Lula... Estou ouvindo ele falar... É eu não... É ele... É chorão... Eita Vicente... Pela onda... Ele disse que no carrinho... Preciso melhor... Ô Vicente... Ô Vicente... É... Galera... Vocês observam... O arrudeio... A gente está mudando... Para chegar nesse clínico... Né? Lá por baixo... Por aqui galera... Nessa vinha que a gente está... Sai... Mas fizeram um palco... Lá na frente... E quando nós fazemos ele... Ele disse... Mas vai descer... Para aquela rua de novo... Agora sabe que não vai descer ali... É... Vamos voltar para ele novo... Né? Eu já estou vendo que... Pelo enfio passou bem... Então não vão... Procurar outra rua não... Ali nós já sabe que o enfio passou bem... Então a gente volta para ela... Melhor... Porque a rua baixa aí... É... É... Escaçamento quando chove... Galera... É liso... O pneu que lida nele... Que nem quiabo... Mas ainda bem que está enxuto... Né? É... É... A danação... O pessoal na hora de largar... Na hora de... Na hora do pique da largar... O povo fica desesperado, pô... E aquela curvada lá... É... Que conselho... A gente não sabe mais... A gente não sabe mais... A gente não sabe mais receto não... A gente pode passar aqui... É disso... A gente pode passar aqui... Que dá para passar a carro... Aqui para nós seguir... Pronto... Pronto... Cheguemos em um... Olha... Coisa boa... Já está leve... Já está leve... Daqui a pouco a gente... Viaja para outro lá... É... Galera... Vamos dar início... Vamos dar início... Ô... 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 Vicente... Dá uma olhadinha... Vamos mandar o rapaz... Mandar um abraço para ele... No Rio de Janeiro... Mandei... Para ele... Só para ele dar uma olhadinha aí... Galera... A gente está aqui com o nome... Do nosso pessoal aqui... Que está procurando Vicente... Que Vicente... Vai mandar um abraço para vocês aí... Vicente gosta de vocês também... A gente gosta de brincar com vocês... Vocês brinham com a gente... E assim nós vamos levando... Agora Vicente... Diz que vai botar a senha lá... No canal... Para vocês aí... Do Rio de Janeiro... São Paulo... Entender... Para a mulher de vocês... Agora cedo... Feito a mulher dele... A mulher dele... Estava ligando para ele... A quatro e meia da manhã... Galera... A coroa... A gente no telefone... É brincadeira... Eita... Meu Deus... Galera... Rio de Janeiro... Manoel Silva... Manoel Silva... Manoel Silva... Meu irmão... Um abraço... Tudo de bom aí para vocês... Meu amigo... Que perguntada aí para o Vicente... Manoel Silva do Rio de Janeiro... Olha disso... Aí ele tem a mesma lei... Do meu irmão lá... Com o Emes... Eu acho que a esposa dele se levanta... De quatro horas... Será... Será... Ele é de Rio de Janeiro... É... É... Rio de Janeiro... Ah... Se levanta não... É aqui... É... 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 Manoel Silva... Um abraço... Meu irmão Vicente... Ele está mandando um abraço para tu aí... É... 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 Dona Marluce... De... Camaragi... Dona Marluce... E... Seu Severino... Um abraço... Meu irmão... Um abraço... Minha irmã... Marluce... Para a senhora... Minha irmã... Dona Marluce... Marluce... E seu Severino... Camaragi... Um abraço... Vicente está mandando um abraço para a senhora aí... É... Para a senhora e seu esposo aí... Obrigado pelo carinho... E Silva do Rio de Janeiro... É o... É o... Rio de Janeiro... Manoel Silva... Manoel Silva... É... Será que a mulher de Manoel Silva está conhecida? Eu vou dizer... Só acredito... É... 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 Se ele for um cabarrão cheio mesmo... Se ele não... Se ela não se levantar... Vamos mandar a senha para ele, né? Vamos mandar a senha para ele... Vamos mandar a senha para ele... Vamos mandar a senha para ele... Ô... Manoel Silva... É... Vicente vai mandar a senha para você... Para ensinar sua esposa a acordar cedo... Que a mulher dele... Acordou a gente hoje... Quatro e meia da manhã no telefone... Manoel Silva... Obrigado pelo carinho meu irmão... Tamo junto... Ô... É Vicente o negócio... Abra uma coisa... Não... Eu vou levantar o truque... Não... Não vai não... Vai não... Vai não... 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 É... Não está enxuto... Não é disso... Aquele dia não subiu... Vicente... Ele vai patinar... Não... Mas ele está... Mais de manhã... Está molhado... Você está pensando que está enxuto... Mas não está não... Vai levante... Ó galera... Vicente é temoso... Ué... Temoso... Que eu nunca vi desse jeito... Levanta aí... Vai... Tem... Tem algum nome aí... Vem aí... Vai mandar um abraço... Ê Vicente... Esse Vicente velho... Vai... Olha... Cara... Esse bairro aqui... Esse bairro aqui... Esse bairro aqui... É... Não... 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 Vai... Vamos lá... Galera... Esse é o pior... Mercado de fazer entrega... Em Bom Conselho... É esse aqui... Para mim é o pior... O que você observa aí... A rua... Você vê... É... É... É muito alto... É muito alto mesmo... Ele subia... Ué... Dá uma olhada... Ele... Não subia de jeito nenhum aqui... Ele fica patinando... O peso... É... Naquela outra lado... Aham... O cara... Com... Com... É... 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 Eita... Não... É... Não... É na outra... É nessa daqui... Não... Eu acho que é na... É nessa daqui... Já passou Vicente? É... É... My Ada... Meu Deus... Dá uma lezinha... Não preste atenção... Em pegar a rua nessa errada daqui... Pega... É... É nessa daqui... Olha... Mais dá para voltar... Não dá... Dá... Agora... Ah scanned... Tem a dívida que vai ver? Tem a dívida que vai ver Puxa! 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 Não dá não Vai se dá Vamos ver se dá para enrolar aí Vamos segurar Vai com ele, dívida Não, ele não atrapalha não Não Ele não atrapalha não, Vicente Está pensando ok, Vicente Só me preocupe, é com a rede elétrica em cima Olha aí, fio, dívida Vai baixar o vídeo aqui Aquele menino Eu estou vindo por lá agora Agora com o carro pequeno, né? É, ou o carrinho pequeno Você vai passar tranquilo Você vai ir lá pelo Esse fio aí Esse fio aí Eu sei Passou, balançou ele não? Não Vai falar um Vai passar Uh, ué, doido Ufa Fio vai para estar fechado Está nada Está nada, essa hora já está aberto Ô Vicente Oi É isso aí, né? É Por ali nós desce Não Desce, rapaz Desce, rapaz Desce, ali não tem fio não Aqui, ó E a saída lá embaixo, como é que é? Não, rapaz Deixa comigo Para o caminhão aí, vá Ali você vai ver Aí se você ver O que não der, não é volta de ré lá na frente Porque Porque Lembre-se que eu fiz a volta aqui Nessa cruzeira aqui Na outra vez Ou foi nessa Ou foi na outra Não, rapaz Mário, quando nós chegar lá Nós não já vamos pegar aquela avenida larga Porque vai bater naquilo Quinto Vá Deixa comigo Bom Vocês estão ouvindo aí, então, galera? Vocês vão me acompanhando aí Não, olha aí Galera, vamos dar início Vamos dar início Ô Vicente Oi É o seguinte Eu aqui Eu voto Tá ligado? Eu faço a vota aqui Apertado não faço, mas Deixa eu olhar ali, Vício Eu não sei lá Deixa eu dar uma olhada, vai Aqui eu faço a vota Aí eu faço a vota Não tem esse som aí, ó Não, não é isso que eu tô dizendo? Ô, tem uma outra entrega Não é o tarro de barro Deixa eu olhar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha, se você tá vendo Você já descebeu Olha, olha Veja aí O Fih bate não Olha ali, tá vendo? Tô vendo, tô vendo E lá embaixo a gente segue pra onde? Tá lá? Direita Então, vamos embora aí Vamos embora, galera Olha aí, o Fih é rápido A minha preocupação, galera É só rede Além de A gente quer mais Se enganchar, quebra Deixa o povo sem energia É perigoso pra nós também, galera Quem teve uma vez em Ribeirão Que um motorista morreu O caminhão pegou fogo Tá na verdade, hein? A rede elétrica O posto caiu em cima do caminhão Pegou fogo Tá indo Eu tenho mais medo disso É rede elétrica, galera E viaduto Eu não lembro de baixo daqueles viadutos do Rio Azeiro Mais nunca Quase não entalho de baixo do viaduto Poxa, aqui tá bom Ô, Vicente Bom demais A gente pode até vir por aqui também E sair por lá Não, esse caminho aí Quando eu venho por lá Eu já subo ali Eu já saio por lá Porque subindo aqui É bom de subir Eu tô vendo que é bom de subir É E desce por lá E a gente subiu Aí O parão não tá fazendo a volta No lugar esteio, entendeu? Ah, esse parreio aqui É meio que É o melhor Galera É Você tem de matar a charada É Eu sempre digo Eu sempre digo Eu sempre digo Galera Sempre eu digo, galera O ajudante Conhecendo a rota É É É É bom demais É bom demais Porque Você divide a rota Com o ajudante Um tem uma experiência Outro tem outro Você tem um caminhão desse Você não pode estar entalando É Você não pode estar entalando É Deu certo Graças a Deus Ó, feijão com milho dentro Feijão com milho dentro É A rua é essa, não é? Eu Tá Eu peguei a milho derrada aqui Vamos fazer Que o retorno aqui então Será que ele dá um resírio? Não é melhor Não é que ele Ele não vai tirar do palco lá Porque essa rua ali Tá ligada É a do palco, né? É Aí É melhor nós ir de ré Que isso tinha que ter bem aí Eu tô ligado Aí tá ligado Então bora vir Galera Porque Ontem de noite Nós sofremos Ontem de noite Vem dizer O palco no meio da rua Galera E Vou dizer pra vocês Pessoal Não espera não É aquela agonia Aquela rua Vocês precisam ver Quer que eu olhava isso? Pá Não Se a rua estiver ali Pô Eu só gosto de mandar você olhar Quando tá lotado de carro De moto Mas essa hora a rua tá Cegadinha Mas na frente eu mando você dar uma olhadinha Ela tá ficando todo de bando Ele subindo em cima de moto A ver Que torta mesmo Enquanto eu ver que não dá pra ir Eu levo no carrinho Ele é bem aí Eu tô ligado Eu vou Deixa eu ir Tem agente Vamos correr aqui Enquanto ele é livre Já tá indo Galera É desse jeito É Quando o arrodante sabe da rota É bom demais Agora quando você pega um arrodante que não conhece a rota Sofre os dois juntos Por quê? Porque rua galera Não é brincadeira Pessoal não leveia não Para moto Para carro Todo jeito É rede elétrica É rua state Você tem que entender tudo Por quê? Se você trocar em qualquer rua Acaba que é logo um carro novo Esse outro não Acaba da moto Já foi rodinha Ele que mandou Galera a gente tocou não Mas essas motos de mercado Tem aquela caçamba atrás Como é que chama aquele ali A carota Sei lá É aquelas caçamba Feita aquela dali Pronto Nós tocou em uma carroça daquela Eu vou parar aqui Não quebrou nada O cara já queria se aproveitar de mim E nem Aí Tá bom né Então galera E uma moto velha cansada de serviço Imagina se for um carro novo A gente tem que ter muito cuidado nas ruas Galera não é todo mundo Mas muita gente Usa de mal-feira Se você tocar Num carro Numa moto Muita gente Reconhece Que a gente na rua trabalhando Pode ter algum descuido Né Mas Se quebrou uma coisa Ele quebrou 10 É por isso que eu tenho maior cuidado Graças a Deus Eu tenho maior cuidado É Eu sempre falei Não tô aqui Pra dar prejuízo a ninguém Entendeu galera A gente tá aqui pra trabalhar E fazer as entregas do patrão Falou galera Vamos embora Daqui a pouco a gente vai nisso De novo Pra vocês aí Galera Entrega concluída Veja como é as coisas Veja Esse bairro aqui É alto A gente ontem Não conseguimos chegar Vocês acreditam? Chuva Peguemos o palco Que tinha aqui na frente Engarrafou tudo Peguemos Mais de meia hora Pra sair do engarrafamento Vicente Ainda que se alterar Se alterar Mas eu conversando Com ele Ficou tudo na paz Já tá o mesmo E Fomos pra pousada Também muito serviço A gente pode A gente fica às vezes Também Estressado Também com muito serviço Eu entendo também Do lado dele Ontem aí nós Vamos pra pousada Que amanhã Que amanhã a gente Começa de novo A cabecinha mais fresca Aí a gente consegue fazer O que aconteceu Vamos pra pousada Descansemos E hoje a gente Fizemos as entregas Sem ser PRA Você viu aí Eu gosto de filmar Mostrar a vocês O nosso dia a dia Entendeu galera Aí a gente Fizemos aí As entregas Não se estressemos Olha 7h40 da manhã O mercado Absinto É É Dois Dois Nós já fiz 7h40 Não é 7h40 Esse negócio Também é um pouco adiantado Olha a hora Derejinho aí É 7h34 Ó 7h34 Nós já fiz Nós já fiz Três notas E o mercado Já tá tudo aberto O pessoal Abre cedo mesmo Abre cedo Eu acredito Que sete horas Esse mercado Né Vicente Sete horas É Sete horas Tudo aberto E hoje aqui Hoje é sábado Aqui hoje é feira Feira livre O que a gente fala Feira livre Você viu Lá no início É bagaceira No meio da rua Para vender E tudo que você imaginar Você encontra para vender De tudo Agora é tudo Carne fresca Na rua Quem não gosta muito É meu amigo É Mozei Mozei Um abraço Meu irmão Obrigado Para ter o carinho Meu irmão É Galera Eu gosto muito De feira livre Porque você encontra Muitas coisas Na rua Agora eu achei A galinha aqui Com conceito Muito clara Ô galera Porque lá Onde eu moro mesmo Água preta Palmada A região ali Eu compro galinha De trinta e cinco Quarenta reais É galinha capoeira Né Vicente É galinha capoeira Aqui é setenta reais Tu é doido O cara botou Sessenta quanto E ele não deu Ô aquele cara lá Tá lá Ele botou Sessenta reais Nada Já tem uma cliente Que vim pegar Aí disse mais Quando você vê Ela aí dentro Dessa caixotezinha Porque essa aí É as topadas Ele falou Já tá reservado Tá reservado Tu acha que ele Querido é real Que eles sabem Que rende Mas é assim É desse jeito Eita Eu vou dar uma paradinha aqui Que a gente já andou por aqui Eu vou mostrar pra vocês E lá embaixo na saída Eu mostro pra vocês Galera Concluímos lá o bairro Graças a Deus Saindo da cidade Ô Vicente Vamos 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 concluir aí Aqui você vê Como é a história Eu gosto de mostrar Tudo a vocês Bairro Centro Né Mas agora vamos sair Estamos saindo da cidade Bairro Graças a Deus Tudo certo Tudo na paz Vamos lá Vicente Manda abraço aí Vicente Manda abraço aí Vicente É disse Tem mãe Tem aqui uma Maria Tereza do Recife Um abraço Minha irmã Tudo de bom Pra senhora Do Recife Maria Tereza Da cidade De Recife Maria Tereza Um abraço Vicente Tá mandando pra senhora Um abraço E uma Obrigado pelo seu carinho Por gostar do nosso trabalho Seguir a gente aí Obrigado E bom final de semana Maria Tereza Da cidade de Recife Tamo junto Obrigado pelo carinho João Fábio De São Paulo João Fábio Da cidade de São Paulo Capital Nós chamamos de cidade Mas a gente sabe Que São Paulo é capital É o sistema Da renação matuto Nós chamamos de cidade Um abraço Meu irmão Aqui é o Vicente João Fábio É João Fábio Será que é pra ele João Fábio Só pode ser também É de São Paulo Não levanta nada Eu acho que ele me disse Que as mulheres Levanta nada O nome dele é É Carlos É Carlos Ele disse que levanta nada As mulheres são bravas lá Não é doido Mas manda a senha pra ele Ô João Fábio Vicente Vai mandar a senha pra tu Leve-me ser dele aí Eu já mandei pra Pra Carlos É Carlos Já mandei a senha pra Carlos Aí eu acho que ele vai Se orientar aí É, é, é Vicente Diz que bota no eixo A mulher pode não querer Se acordar cedo Mas Vicente Bota no eixo É Vicente João Fábio Um abraço meu irmão Se não souber a senha Vicente Olha Tem uns cabelos Que me chamam de mentiroso Mas você viu lá Eu dormi fora Mas você viu A minha esposa Ligou que hora pra mim Quatro e meia não é Contra a gente Quatro e meia A mulher tava ligando pra ele Preocupado com o Vicente Como é que você tá Meu amor Não foi? Foi Dormiu bem Vamos ver que você tá Mandando um beijo pra Vicente Quatro e meia da manhã Galera Vai Então a prova é que ela se acorda cedo Ô Fábio Se não souber a senha Eu vou perguntar a Vicente Não é Vicente? Que Vicente Que Vicente manda A senha Pra acordar a mulher cedo em casa Valeu meu amigo Tamo junto Bom final de semana aí pra todos Obrigado Fábio Tamo junto meu irmão Da cidade de São Paulo Obrigado pelo carinho Um abraço aí pra galera de São Paulo Tamo junto Galera É mais um videozinho da cidade De bom conselho A gente ia lá na Rainha Isabel Não foi nem ia lá né? Foi A gente tinha um cliente lá na Rainha Isabel É Rainha Isabel ou Princesa Isabel? É Princesa Isabel É A vila lá A vila Princesa Isabel A vila Princesa Isabel Mas o cliente veio pegar O cliente veio buscar a mercadoria dele galera Então a gente não foi pra lá Fica pra próxima Certo galera? Galera É A gente fica muito grato Por todos vocês A gente tem uma gratidão enorme Pelo carinho de vocês Por a gente A gente gosta de brincar com vocês E você vai brincar com a gente Isso é que é gostoso O tempo passar Vicente agradece muito Pelo carinho de vocês Por gostar de vocês Eu tava de férias Todo mundo perguntando pro Vicente Quando eu voltei de férias Né galera? A gente é Que não liga a vocês A gente não tem um ajudante só A gente tem vários ajudantes A escala vai sair A gente sai com um A gente sai com outro Mas o pessoal cobrando ali Vicente Cobrando Vicente Cobrando Vicente Que eu tive de lá É No meu encarregado No chefe lá Pra O cabra Vicente Mas eu Pra Falar com vocês O que é que vocês pedem Que a gente Não corre a Vá Vá Vazinha Né Vicente? É desse jeito É desse jeito Ó O circo do Hulk Certo galera É desse jeito Vocês perdem A gente corre atrás Vocês é que mandam a gente É O canal de Adilson Castro Sem vocês Não é nada Obrigado pelo carinho de vocês É Isso aí Volte sempre É Volte sempre Ó É o portal de João De Bom Conselho É lindo né? Boa Galera E é isso aí Obrigado pelo carinho de vocês Tamo junto Misturado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Mais um vídeo da cidade Bom conselho pra vocês Certo? Obrigado pelo carinho Dá tchau aí Vicente Tchau aí galera Até o próximo vídeo Isso Vamos que vamos Fui E o frio galera O frio Aqui tá gostoso demais Garanhão Ele tá geladinho Tchau Tchau Tchau